A ocorrência parecida com essa em uma fazenda na área rural de Matias Lobato, onde o dono encontrou o corpo de um homem próximo a um poço de água. O fazendeiro acionou então os policiais que foram ao local e viram, identificaram também o seu João Francisco Teixeira, de 61 anos. Ele estava agarrado a uma cerca de arame. E aí, nosso Deus, existe a suspeita de que a vítima teria morrido eletrocutada ao tentar fazer a ligação elétrica de uma bomba d'água. Gente, gente, que tragédia. Segundo os militares, num primeiro momento, eles disseram que não havia sinais de violência. É claro que a perícia da Polícia Civil vai constatar isso. Inclusive, a perícia esteve no local e, claro, recolheu o corpo para as providências cabíveis. O dono da propriedade também disse aos policiais que a vítima morava lá na fazenda, onde, inclusive, ajudava, trabalhava ali naquela mesma fazenda. Vamos aguardar aí o que a perícia vai dizer. Tristeza, né? Tristeza, né? Tristeza.